O Matheus chegou pra te oferecer Economia de verdade pra você Variedade, preço, baixo, promoção É o Matheus chegando junto no seu coração Agora é a vez de que chamamos BIM! Estamos chegando! Vem para o Matheus, vem economizar Nessa cidade todos vão aproveitar Variedade, preço, baixo, promoção É o Matheus chegando junto no seu coração Vem para o Matheus chegando no seu coração